Vocês sabiam que a gente teria um convidado na noite? É uma pessoa incrível, assim, nos últimos momentos que eu pude estar num show e assistir o artista se entregando no palco de uma forma incrível. E eu tinha conhecido ele há uns 3, 4 anos atrás, a gente foi tocar em Fortaleza, ele é lá de Fortaleza, e eu já tinha conhecido através de um amigo, o Fernando Catatau, e aí a gente precisava de um convidado em Fortaleza, e eu falei, vamos chamar o nosso convidado na noite, impertível, é o Jonathan Dahl, e o garoto Ed Boy, garotos solventes. A gente vai ter que falar mais vezes aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu sempre serei a querer cara Dizem os velhos, a passada Eu não quero outro amor Eu só quero aquele calor que você sabe imitar Eu sempre serei a querer cara Que vai te cantar na estrada Eu não quero outro amor Eu só quero aquele calor que você sabe imitar Eu sempre serei aquele cara Que não dança sua música Eu sempre serei um motivo pra você poder viver Oh não Eu sempre serei uma perração 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 Eu sempre serei uma perração